Então, fala galera! Beleza? Loo! Que chota a mesa de comentar pra vocês, galera, no vídeo de hoje Bom, galera, trazendo mais um vídeo aí, porque é Gearbest, cara Ela não tá de brincadeira, mano, ela me enviou mais um presente, mano Que isso, Gearbest? Que isso, Gearbest? Sim, ela me enviou mais um presente aí, galera E eu mais ou menos já sei o que é, já, porque, ó Eu já abri a caixa aqui, né? Já dei aquela abrida ali na frente, aquela abrida show, né? Que ela, ó, esse pensamento aí, cara, ó o que tu tá pensando aí Dei aquela abrida show aqui pra gente ver o que que é, né? Eu acho que eu sei o que é, eu só vi a caixa, o início da caixa Então vamos abrir logo isso aqui, meu irmão, pra gente ver o que é Então deixa eu dar um palco, porque como vocês lembram, eu só uso uma mão, né? E uma mão não dá pra fazer muita coisa, então fui! Bom, galera, abri e olha o que é Olha o que a Gearbest me enviou Sério, é um ípega Cara, mano, eu precisava disso, eu tô falando sério Eu necessitava de um ípega novo E aliviou o ípega Tipo, toma aí, cara E, velho, caraca, que absurdo Eu tenho um ípega aqui, jogado Eu nem uso ele mais, porque ele tá ruim Deixa eu pegar aqui pra vocês Esse aqui é o ípega Que eu já tinha Eu não tava usando ele, porque ele já tá meio judiado Tá com o analógico um pouco ruim Essas coisas Mas ainda funcionava E eu não tava usando por conta disso Agora... Pô! Cara, eu tenho um ípega Novinho, em folha Olha isso Vamos ver aqui Podemos ver aí que ele Tem suporte aí pro Android, é óbvio Suporte pra iOS Suporte pra computador, vagabundo Funciona computador Bonito Bonito O nome do ípega é Dark Fighter Relax Control Meu Deus do céu Mano, vamos abrir isso aqui, cara Só vamos ver aqui De lado O que tem aqui de lado Pra nos mostrar aí, vagabundo Aqui ele só mostra aí Que... Bababá, bababá Bababá e bababá Android Box, beleza Aqui atrás Tem mais algumas coisas Que... É... Tá em duas idiomas Que eu não sei falar Que é inglês e chinês Relax Control Como apareceu ali Funciona na TV No computador No celular Na desgraça toda E é a mesma coisa aqui também Não muda nada não, quase Então vamos lá, cara Vamos abrir isso aí, meu irmão Como eu tô só com uma mão A gente vai abrir essa caixa toda aí E ver o que tem dentro, vagabundo Então fui Bom, galera Eu descobri aqui que não precisava De tanto esforço pra abrir a caixa É só abrir a caixa Então vamos fazer isso aqui Vamos só pegar aqui E abrir a caixa Olha só Olha só Olha só Que legal Olha que bonito Não, olha esse controle, meu amigo Meu amigo Que isso Peraí, tem mais coisa aqui, vagabundo Tem vibração, vagabundo É isso que você leu, cara Dual Morto Vibration Function É isso que você leu, cara O controle tem até vibração, cara Pelo amor de Deus Isso é absurdo Um Ralf de sei lá o que De sensor ali Alguma coisa ali Bonito também Aqui o controle Ele é lindo Mano, vamos abrir isso aí, cara Vamos abrir isso aí Vamos abrir Peraí, peraí, peraí Meus amigos Estamos com o ípiga em mão Vamos tirar o ípiga aqui, velho Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso, cara Olha esse controle, velho Que isso, cara Que isso Peraí, caixa Dá licença Você tá me atrapalhando Dá licença Fica aqui Tá me incomodando você aí Rapaz Olha a cor desse controle Ah, vamos ver isso logo, mano Qual foi desse fio aqui Esse aqui provavelmente É o fio de carregador Tem mais alguma parada ali dentro Que eu não sei o que é Eu tô enxergando umas paradas ali dentro, cara Vamos ver daqui a pouco Mano Olha isso Tem alguma coisa atrás? Não Só isso Olha Que legal Caramba, mano Vamos tirar o controle daqui Vou tirar de novo Só Deixa eu dar aquela pulada Show aqui Bom, galera Tirei o controle ali antes Mas antes eu vou mostrar primeiro O que veio nele Tem esse papelzinho aqui Ele veio desse papelzinho aqui Pra proteger Isso aqui provavelmente é o carregador dele Pra carregar O controle Se eu não me engano Ele também carrega Com o carregador de celular Mas é recomendado carregar Com o próprio carregador dele Que é esse fio aqui Tem que usar esse fio Por conta Pra não dar nenhum dano Nem nada E provavelmente Isso aqui também é USB Pra conectar no computador Se isso não for pra conectar No computador É pra carregar o Wi-Fi É um dos dois Então eu creio que é mais Pra conectar no computador E pra carregar também Acho que é pros dois, né, irmão Isso aí Fio padrãozão mesmo Vocês já sabem aqueles fios Fio até que é grossinho Bom, bom Bem seguro E o controle mesmo E o controle, cara Cara Quem é jogador de Xbox A caixista Alguma coisa Já jogou um Xbox Quem tem um Xbox One Já reparou que é o Xbox One É o controle do Xbox One Dá pra ver nele, cara É muito idêntico Se você vir aqui Você vai perceber, ó Dá pra ver Que é o Xbox One O gatilho é idêntico Do Xbox One É, cara Eu já joguei no Xbox One Já joguei várias vezes Usei o controle Cara O clique O clique É muito parecido Se não falar que é igual Meu irmão Mentiu Cara O gatilho O gatilho É muito gostoso De apertar, cara Mano Isso é gostoso De apertar, mano Vou ficar apertando já todo Isso aqui Muito bom, cara Muito bom Mano Absurdo Absurdo Olha esse reflexo Olha E esses raios de luz Cara Mano Eu tô feliz, cara Eu tô feliz Porque Eu vou botar a comparação aqui pra vocês O IPH que eu tinha E esse Reparem aí vocês mesmos Virei a tela aqui pra vocês repararem Esse é o 9025 Esse eu não sei Qual é Qual é Na caixa aqui Na caixa tá falando o nome Não O nome do controle É Dark Feige, mano Não tem nem numeração Esse é o 9025 Não sei É bom Ele é bom Porém É meio vagabundo Vamos dizer, né Não é aquele controle Com uma ótima qualidade Comparado a esse aqui Que é um absurdo É até maior Como vocês podem ver É confortável De pegar Esse aqui Já não é tão confortável Por conta dessas Essas bordas aqui Eu não acho tão confortável O gatilho dele também Não é lá essas coisas Como vocês podem ver, ó O gatilho não é Lá essas coisas Já esse daqui Agora vaza, meu irmão Que você eu não irei usar nunca mais Dá licença Já esse daqui, galera É muito confortável Isso daqui É muito igual do Xbox Ó Tem o R3 O L3 Se eu não me engano O nome, né Cara É muito bom, velho Muito bom mesmo, cara Eu não sei nem o que falar, mano É muito confortável De segurar eles Muito confortável Meu, lembra muito O Xbox One Lembra muito Se você é jogador Se você já percebeu A semelhança Se você nunca jogou No Xbox Talvez você não tenha percebido Mas É idêntico Vocês podem ver aqui Que tem o botão padrão Y, X, A e B Que o Y seria o triângulo O X seria o quadrado O A seria o X E o B seria o bola Tem o Analógico padrão Deve ser o analógico De movimentação De mira Aqui quando eu tô falando Se for jogar FPS Isso aqui é mais pra galera aí Sei lá Que usa um emuladorzinho Pra jogar na seta Pra galera igual a jogar na seta Eu odeio jogar na seta Prefiro muito jogar No analógico Aqui atrás Temos O gatilho Aqui vocês podem ver O gatilho Padrãozão aqui Pra jogar granada Mano Que cara Quando eu jogo em controle É só FPS Pra jogar granada Jogar granada Dar tiro Aqui no caso Seria mirar né É tiro mesmo Seria o tiro Cara Absurdo Absurdo O controle é muito confortável E Vamos testar né Vamos testar isso né Vamos abrir isso aqui E ver como é que é Eu já Tenho a noção Que a espada coluna Que tá aqui Você dá pra perguntar Como é que eu vou colocar Essa bosta no celular Se não tem apoio nenhum Tá aqui o apoio Pra você pegar aqui Puxou Cara Olha que lindo Puxando mano Puxou Pra jogar isso Mas você não gostou Dessa forma Acho que tem como Você fazer isso aqui Esse é o máximo Como seria pra aumentar Se o celular não dar nisso Pega aqui e aumenta Ó Viu Não sei quanto que é o máximo disso Mas até que já fui muito ali Já dá pra colocar o celular E é isso aí galera Vamos aqui Tá tocando o telefone mano Pera aí Pera aí Bom Voltamos né Tocou o telefone Sempre tem um pra atrapalhar Agora não é moto o telefone Voltamos aqui Então vamos conectar o celular galera Pra gente ver Se isso é bom mesmo com o celular Mano Eu tenho certeza que é cara Mas Vamos ver né vagabundo Vamos ver Vamos pegar o celular aqui A lenda G2 Quem não lembra da lenda G2 vagabundo G2 é lenda G2 é lenda Quem nunca viu meu canal antigo Quem é novo Sabe que eu sofri muito com o celular aqui Vagabundo Então vamos lá mano Vamos dar aquela Aquela equipada show nele aí E ver como é que funciona Porque não dá pra equipar no G5 Que eu tô usando ele Então bora Fui Bom galera Vamos conectar agora Eu vi aqui Eu esqueci de mencionar Que veio o manual Tá galera O manual tava dentro da caixa Eu não vi Tá meio já desarrumado Porque eu tava lendo Sim Eu leio o manual Se você tem algo contra Com pessoas que lê manual Você tá totalmente errado Porque eu leio o manual Que eu tenho que saber O que eu tô fazendo Então galera Pra conectar É simples Ligou o bluetooth do celular O bluetooth da lenda G2 Já tá ligado É só você clicar em home Aqui tá o botão de home Select Start Para conectar para jogo Para jogar É só você clicar em home Mais x Clica em home Mas ele tá preula Mano o controle ligou Velho Olha a luzinha Ele tem luzes Luzes É isso que você ouviu Se fosse conectar para Como é que eu falo Para mouse Se você quisesse usar isso como mouse Só pra conectar no celular Ou no computador como mouse Você tem que apertar home e y Home e y Se fosse pra fazer outra coisa Que é só para teclado É home e b Home e b Como vocês estão vendo aí Simples Agora vamos ver se apareceu aqui No G2 o controle Clicar aqui ó Bluetooth Não apareceu nada Beleza O bluetooth Opa apareceu assim Aquele aqui ó Esse é o controle Pareando E Conectado Olha lá Quando fica com essa luzinha Totalmente vermelha Acesa Quer dizer que está conectado As outras luzes Que estão aparecendo aqui Se eu não me engano É pra ver se tem outra pessoa Conectada Não sei Quatro pessoas Que dá pra conectar A câmera não tá focando Mas acho que é isso Se não for pra isso É pra dizer que a bateria Tá acabando Ou algo do tipo Padrãozão Então vamos lá galera Ver se tá mexendo Eu estou mexendo com o controle Tá Vamos ver aqui Vou clicar aqui no B O B provavelmente é pra voltar Ó Ó Ó Tá funcionando Tá funcionando O controle tá funcionando Como vocês podem ver Ó Eu tô mexendo pelo controle Ó Como é aí ó Deixa eu botar aqui pra vocês Verem que eu tô mexendo pelo controle Olha lá Ó Tá vendo Pelo controle A resposta é bem rápida Mandou foi Mandou foi Mandou foi Vamos ver aqui ó Pra gente clicar no A Prova A metia para selecionar A Selecionou Nossa cara Incrível mano Então vamos pro jogo aqui galera O jogo tá Eu baixei o emulador De Super Nintendo aqui Pra gente fazer um gameplay rápido Não algo demorado né A gente clica aqui Abre aí o Super Retro Sei lá o que Vagabundo Beleza Funciona perfeitamente Cara Eu não vou configurar controle Nem nada Vou diretão Então vamos torcer pro G2 aí Carregar rápido Então quando a gente chegar no jogo galera Melhor A gente já começa Então fui Bom galera Voltamos aqui E olha essa aí galera Funcionando perfeitamente Você vê que fica bem perfeito Tem como deixar daquela forma mais deitado E dessa forma Com certeza Você conhece esse jogo Se você teve infância Você conhece Super Mario World Cara É claro né É óbvio Que você conhece Se você não conhece Ou você nasceu ontem Ou você tem certos problemas mentais E joga esse jogo É muito super recomendável Então vamos lá galera Vamos testar aqui Vamos ver aqui ó Clicando no A Não dá pra eu jogar perfeitamente Porque eu tô usando só uma mão né Se eu clicar no A Ó Foi Se eu for escolher aqui Eu tô usando a seta tá galera Porque a seta me lembra muito Super Nintendo Então aqui seria o A também É A Um play Beleza Aquela musiquinha padrão Agora dane Caramba Chega Beleza Tem que esperar a música acabar Agora que eu lembrei E aí Acabou? Acabou Acho que agora dá pra pular Opa Foi Vamos lá Olha aí galera Pô que nostalgia do caceta Cara Vocês não estão ligados Bota pro lado de novo Lado de novo Tô testando todos os botões aqui Pra ver se vai Então vamos na Então vamos na fase do Yoshi Aqui só pra gente ver né Isso aqui é nostalgia pra caramba A fase do Yoshi Vamos jogar com a mão galera Porque ele nunca jogou Super Mario Com uma mão A seta funciona Vocês podem ver Olha pra cima Se abaixa Padrão Analógico também Funciona Padrão também Pra baixo Pra cima E é isso aí O botão de pulo aqui seria É Como não tá configurado Aqui O botão de pulo é o B É o B O certo seria o A né Pra correr Deve ser segurando o Y É Bom galera Não dá pra eu jogar aqui Fica muito complicado De eu jogar em uma mão Eu não vou jogar assim Pra não fazer merda Nós só vamos dar uma andada aqui Pra gente ver aí Quando vocês podem ver O controle funciona perfeitamente Dá aquela bica no bagulho ali Padrão É isso aí galera Bom Muito bom cara Gearbest Eu só tenho a agradecer pelo controle Caso você queira comprar esse controle O link está na descrição Na descrição do vídeo Só você comprar lá E ser feliz Se eu clicar em menu O que acontece Se eu clicar em home Ah se eu clicar em home Ele volta lá pro Pra tela de celular Padrão Então cara O controle muito bom mesmo Muito obrigado mesmo Gearbest Por esse controle Eu vou te irritar nem muito Você deve estar se perguntando Galera Se esse controle funciona Em todos os jogos Vamos falar os principais jogos Aqui que a galera joga Bom A maioria dos jogos Da Game Loft Funciona por conta De eu ter um hiper Que eu já usei A maioria dos jogos Da Game Loft Funciona como Modern Combat Todos os jogos Modern Combat Asphalt Todos os jogos Que estão vindo aí A maioria dos jogos Da Mad Finja Também funciona Aqui seria o Death Trigger Shadowgun Dentro de outras coisas A maioria dos jogos Que vocês jogam hoje Funciona A maioria dos jogos De aventura Tudo funciona Agora Bulletshot Bullet Force Foral de Assault Funciona Bom galera Esses jogos Não tem suporte Para o hiper Então o que você precisa fazer Você tem que baixar um aplicativo E configurar Só fazer isso Baixou o aplicativo Configurou Já está jogando no controle De boa Tanto isso Tanto para todos os jogos Que existem Tem jogos que não tem suporte Nenhum Então nem configurando Funciona Mas esses são Joguinhos merda mesmo Que ninguém joga Com o controle Que nem precisa de controle E é isso ai galera Então eu vou jogar muito Provavelmente vou testar Jogando PUBG no controle Deve ser horrível Jogar PUBG no controle Mas eu vou testar Jogando PUBG no controle Testar jogando Foralde Testar jogando Bullet Eu trago até vídeo Para vocês Se vocês quiserem Eu trago vídeo Jogando no controle Jogos no controle Para você ver Se vocês vão gostar E galera Lembrando O nome do controle É Dark Fight Como vocês podem ver Aqui na caixa Vou pegar a caixa Aqui para vocês Cadê O nome do controle É Dark Fight Como vocês podem ver Então se vocês quiserem Comprar o controle O link está na descrição O controle também Tem um preço muito barato Ele é muito barato mesmo E é bem parecido Com o controle do Xbox Muito confortável De jogar Tudo muito bom nele Então se vocês quiserem Link na descrição E Gearbest Muito obrigado Pelo controle Muito obrigado Mesmo Então galera É isso ai Se vocês tem gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Comenta ai O que você achou do controle Se você vai comprar Se você tem a vontade De comprar o controle É isso ai galera Valeu Falou E até mais Fui